Estilo Bande News FM, com Paula Martins e Débora Alfano. Com as altas temperaturas fica cada vez mais difícil usar a máscara e respirar com ela, né? Por isso a Paula Martins traz aqui algumas dicas de tecidos mais leves, mais fresquinhos, né Paula? Ai Débora, depois a gente já está usando uma realidade na nossa vida a máscara, né? E a gente vai aprendendo, todo mundo está aprendendo. Quando uma coisa aconteceu, foi aquele boom, né? Que daí as marcas faziam a máscara do tecido da roupa para você poder ficar toda combinando. Quer dizer, isso é um negócio que cai por terra, gente. Porque se você for trazer isso para o seu dia a dia o tempo inteiro, quem tem que ficar o dia inteiro de máscara, não dá para ficar com qualquer tecido. Então, a premissa é igual para você transpirar quando você usa tecidos na academia, ou quando você usa tecidos quando você vai correr ou fazer alguma atividade física. Eles têm que ser tecidos que tenham transpiração, que você consiga fazer isso de uma forma mais eficaz. A gente já tem marcas que estão se especializando nesse tipo de tecido, que você, por exemplo, um tecido de algodão, que é um tecido com uma trama totalmente fechada, Débora. É muito mais difícil de você passar um dia inteiro respirando. É muito mais fácil quando você tem um tecido mais telado, que você tem um tecido mais aberto. É muito mais fácil quando você tem um tecido mais tecnológico, que já está entendendo que na hora que você faz a respiração, que você põe para fora o gás XYZ, enfim, você já tem até máscaras para você se exercitar, coisas específicas. Então, assim, os tecidos mais leves são, sem dúvida nenhuma, os mais apropriados, ainda mais nesse nosso verão aí, que é um verão tão quente, e que a gente fica com agonia, acho que essa é a palavra, né, Débora? De usar alguma coisa muito pesada. Então, nessa hora, gente, deixa um pouco de lado o que combina muito, vá em tecidos mais leves, de cores neutras, que vão combinar com o seu guarda-roupa todo, e para de ficar investindo num monte de máscara para combinar com a roupa, mas que no dia a dia você não consegue usar. Obrigada, Paula. A gente volta a conversar amanhã.